Salve, salve rapaziada do canal Deivão do Corte Aqui quem fala mais uma vez sou eu mesmo Deivão do Corte na voz E família, hoje eu trouxe o Caio Chamei o Caio pra colar em um canal E o Caio é um barbeiro aqui do Rio de Janeiro É um moleque que eu curto demais o tanto Faz parte aí do time E hoje eu vou cortar o cabelo do Caio Vou começar o cabelo dele ali sempre naquela base da 3 né Fazendo aquele movimento reto Esse degradê, esse fade vai ser um pouco diferente dos outros Eu vou fazer ele todo de cima pra baixo E esse vídeo aqui é mais É um vídeo bem breve, sabe Breve tá chegando o vídeo aula pra vocês aí Um vídeo aula completão É um vídeo aula de 15 minutos Se eu não me engano Então esse aqui é mais uma apresentação aí pra vocês Pra poder movimentar o canal, tá vendo família Então a ideia é essa aí É sempre trabalhar de cima pra baixo Movimentos curtos Peço que vocês prestem bastante atenção na minha mão Durante os vídeos, sabe Se vocês repararem Eu não fico muito fazendo movimento C Eu faço um movimento meio que reto E respeitando a linha de cima, sabe Então esse movimento ajuda muito Pra você conseguir um fade da hora Conseguir fazer um fade aliado E sempre trabalhar aquela linha de 45 né Que eu sempre venho falando nos vídeos É, às vezes a galera não acompanha os vídeos anterior E acaba boiando no rolê que tá acontecendo aqui dentro Mas se acompanha direitinho Não vai conseguir pegar tudo Mesmo um vídeo desse Um vídeo simples desse Você vai ver que não vai precisar de muito Tá ligado Fade eu trabalho ele todo De cima pra baixo Até chegar na zero E depois Eu tiro aquela marcação que eu fiz da 1 Também de cima pra baixo Assim Eu consigo ter um fade perfeito Um fade bem alinhado Um fade sem marcas E tipo família Não adianta nada você querer saber usar pigmentação Se você não fizer um fade bem espalhado Um fade onde tenha cabelo pra ser pigmentado Eu acho que isso é o mais importante Você não tem que esconder defeito Você tem que realçar aquilo que já tá bonito Tá ligado? E família Pode prestar bem atenção Como é que a máquina ela passa No ângulo de 45 Ela nunca passa No 90 Preste bem atenção Tá vendo? Vocês podem ver Esse é o segredo Sabe? Esse movimento Esse movimento repetitivo Batendo ali em cima Aí você consegue a perfeição do fade Cara Técnica que eu curto muito usar Ela só funciona com tesoura fio navalha Tá galera? Não usar tesoura fio laser Usa tesoura fio navalha É pra você poder vir desfiando Aqueles cabelinhos que aparecem Eu gosto de trabalhar com esse pente fininho Da UAU É um pente bem fininho Pente mole Que você consegue pegar as extremidades do fade Que facilita na hora do trabalho Cara O pezinho Tem que sempre prestar atenção No dia Sempre batendo ali Em cima da risca Agora nessa parte Pinal dos diletados Você tem que ter bastante cuidado Tenta deitar bem a lâmpada Usa um talco Pra dar um efeito seco Pra você conseguir sentir o fio Que assim facilita Na hora de você não Fazer uma marca difícil de tirar Falou? E é isso família Eu quero manter esse tipo de quadro aqui no canal Se vocês gostaram Deixem seu comentário aí Onde eu convido Um barbeiro Ou um amigo meu E enquanto eu gravo Esse rolê Que eu tô brincando com meu amigo Que não é uma parada Que é um vídeo Um vídeo Um vídeo aula Não é uma parada forçada É uma parada natural Então ainda rolo De dar uma dica pra vocês Então se vocês gostiram Esse tipo de vídeo Se vocês querem mais Não deixem de comentar aí Eu quero mais Dei vão E deixe seu like E se inscreve no canal Valeu? Não deixe de ativar o sininho Da notificação E se inscreve no canal 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 Tchau.